Pessoal, a receita de hoje é um delicioso bolo de fubá com cobertura de goiabada. Eu utilizei a forma piscina, mas vocês podem utilizar aquela forma com o furo no meio, que o visual vai ficar igual. Vamos para o preparo dessa delícia. Bem, pessoal, para o nosso bolo de fubá fofinho, delicioso, feito no liquidificador, tenho aqui um liquidificador. Vamos colocar primeiramente os líquidos, tá? Aqui eu tenho uma xícara e meia de leite. Na receita fala três ovos, mas como os meus ovos eram bem pequenininhos, eu coloquei quatro, tá? Mas se o ovo de vocês forem grandes, três ovos é o suficiente. Aqui eu tenho três quartos de óleo, tá? Daria 180 ml de óleo. Agora nós vamos bater essa mistura bem batida, tá? Tipo um minuto e meia, dois minutos, vai ser o suficiente, tá bom? Bem, bati bem. Agora eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar, tá? Vou bater novamente por um minuto, dois minutos, para dissolver bem esse açúcar. Gente, é muito importante que você bata bastante os ingredientes, porque aí quanto mais bater, mais fofinho vai, tá? Como o açúcar demora a dissolver, vamos bater isso aí, tá bom? Açúcar totalmente diluído, tá? Agora eu tenho aqui duas xícaras de fubá e uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar toda essa mistura aqui. E vou ligar novamente o liquidificador. Tudo muito bem batido, tá? Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Mas antes eu quero mostrar para vocês. Eu já perdi muitas receitas, porque eu utilizei o fermento e ele não está batido, tá? Aqui eu botei uma colher de sopa de água e vou botar só um pouquinho de fermento. É importante que você faça esse teste para ver se vai espumar, tá vendo? Isso significa que o nosso fermento está pronto, muito bom para ser utilizado. A tampinha do fermento equivale a uma colher de sopa, tá? Vou ligar aqui e vou acrescentar só para misturar esse fermento nessa massa. Bem, aqui eu tenho uma forma piscina, tá? Ela tem esse declive aqui, que vira uma piscininha, que aí você põe o recheio que você quiser aqui em cima desse bolo, tá? Ela tem 22 centímetros de diâmetro com 7 centímetros de altura. Mas essa massa comporta aquela forma de buraco de 18 centímetros, tá? Fiquem tranquilos. Untei essa forma com manteiga e açúcar. Você também pode untar com manteiga e fubá, tá? Fiquem à vontade. Outra coisa, gente, aqui eu tenho sementes de erva doce, tá? Eu vou botar um pouquinho, coisa de uma colher de sopa. Se vocês não gostarem, fiquem à vontade. Não coloquem, mas eu adoro. Dá um saborzinho bem especial. Vou dar só uma misturadinha aqui. Combina muito fubá com erva doce. Ó, agora é só despejar nessa forno. Lembrando, gente, que o forno tem que estar pré-aquecido pelo menos uns 10 minutos, tá? A 180 graus. Esse bolo deve ficar pronto em torno de 35 a 45 minutos, tá? Vou levar ele ao forno e assim que estiver pronto, eu falo pra vocês quanto tempo demorou, ok? Bem, pessoal, aqui eu tenho 300 gramas de goiabada, tá vendo? Eu cortei em cubinhos e vou colocar aqui. É aquele tijolinho que a gente compra no mercado. É uma goiabada comum. Eu gastei 3 reais nesse tijolinho, tá? Vou ligar o fogão. O fogão não, o fogo. Temperatura de média pra baixo. E vou começar aqui com 100 ml de água. A ideia é dissolver essa goiabada, tá? Aí eu vou deixar aquecer e vou misturando. Quando ela estiver bem dissolvidinha, eu mostro pra vocês, tá bom? Super rápido. Começou a ferver agora, tá vendo? É super prático, gente. Vai dissolvendo tranquilamente. Você não precisa ficar o tempo todo mexendo, não. Você mexe um pouquinho. Fogo de média pra baixo. E vai deixando. De vez em quando você vai mexendo, tá bom? Ó, já tem meio minutinho. Já vou botar mais 50 ml de água, tá? Vou misturar e vou deixar. Acho que essa quantidade de água é o suficiente. Bem, pessoal, já reduzi todo o fogo, tá? Um fogo bem baixinho. Já diluiu praticamente toda a goiabada, tá vendo? Ainda tem uns pedacinhos bem pequenininhos. Como essa minha panela de fundo triplo, ela continua cozinhando, mesmo desligada, eu vou interromper o cozimento. Se você tiver uma panela de alumínio, aí bota em fogo baixo e vai dissolvendo toda a goiabada, tá vendo? O tempo que eu falei com vocês, dissolveu os gruminhos também. Agora é só reservar e esperar o nosso bolo ficar pronto. E aí, pessoal, o bolo super pronto. Agora eu vou passar uma faquinha aqui. Desculpa aí o barulho da rua, tá? Uma faquinha só de leve pra soltar o bolinho. Agora eu vou pegar esse prato, vou virar aqui. Ele ainda tá quente, tá? Acabei de desenformar, mas eu sou abusada, né, gente? O certo é você esperar esfriar. Mas... Vamos ver aqui. Ai, olha que delícia que tá isso aqui, gente. Olha a piscininha, amor, piscininha, amor. Agora eu vou pegar o nosso... Nossa goiabada já diluída, né? Pra formar, hein? Pra encher essa piscina de sabor. Ó, tá bem diluída, tá vendo? Agora é só encher essa piscina. Pessoal, se vocês não tiverem essa forma, você pode também regar depois aquele bolo de furo. E colocar aí naquele buraco, né? Na hora que você for cortar esse bolo. Olha que delícia, gente. Olha isso aqui. Ai, que cheirinho bom. Que beleza, hein? Pessoal, esse bolo ficou pronto em 45 minutos. Mas vai depender do forno de vocês, né? Eu usei essa forma piscina, né? Que é conhecida como piscina. Mas vocês podem utilizar aquela forma com furo no meio e encher aquele buraco dessa goiabada maravilhosa. É um bolo super fácil de fazer, feito no liquidificador. E olha, gente, aquele toquezinho de erva doce. Maravilhoso, gente. Só faltou aqui, realmente, um cafezinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam daquele joinha que é mega importante para o canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de novas receitas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!